Hoje é dia de eleição em Brasília e eleição de poderosos. Começa agora o JBR News. Dia 1º de fevereiro de 2023. Um dia importante não somente porque em Brasília e na política o novo Congresso Nacional toma posse, mas porque também hoje, ao contrário da tradição de muitos anos daquela casa, será feita a eleição para a escolha dos presidentes, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado da República. Aqui nós já adiantamos, não há grandes surpresas, apesar que o cenário no Senado mudou muito de ontem para hoje. Na Câmara, continua liderando o atual presidente com todas as condições de ser reeleito, que é o deputado Arthur Lira de Alagoas. Já no Senado, a situação mudou. E o candidato de oposição ao atual presidente, que é Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, que é Rogério Marinho, eleito recentemente pelo PL e ligado ao bolsonarismo, já que foi ministro do presidente Jair Bolsonaro, está com uma candidatura que está incomodando e até aterrorizando muitos aqui em Brasília. Rodolfo Lago, Rodolfo Lago. Ontem a gente dava um placar diante desse assunto que mostrava, no melhor cenário, Rogério Marinho com 33 votos, mas o mais possível eram 30 votos. Isso era de manhã, Rodolfo. Ontem à noite, o Rogério Marinho já tinha 35, o Pacheco 35, eles estavam empatados e todo mundo correndo em 10 ou 11 que sobraram para definir o jogo. Que são os neutros, né? E aí? Pois é, então, eu acho que, pelo que eu apurei, que o Pacheco ainda é o favorito lá. E que, na verdade, Alexandre, o jogo não confessado nem seria para o Rogério Marinho vencer a eleição, mas para enfraquecer o Rodrigo Pacheco. Na verdade, o que se busca é fazer com que o Rodrigo Pacheco vença com um placar mais apertado. E aí ele sairia presidente da Câmara, presidente do Senado, perdão, mais enfraquecido. Por quê? Eu conversava ontem com o cientista político André Pereira César, nosso amigo, conhecido, que dizia o seguinte, que diante da ampla costura que o Arthur Lira fez na Câmara, que tem ali o apoio do PL, do Bolsonaro e do PT, do Lula, e é uma coisa impressionante, ele avalia que, então, o Senado passou a ser a boia de salvação do bolsonarismo raiz, da extrema direita. Quer dizer, essa eleição vai servir para medir de que tamanho essa oposição ao governo Lula fica. E aí, por isso, é importante você ter um presidente do Senado enfraquecido, porque isso empodera esse grupo de oposição para ele ali criar dificuldade, não permitir que avance com tanta facilidade assim a agenda do Lula. Agora, é claro, numa hora dessa, o voto é secreto, vai que o Rogério Marinho cresce mais do que a encomenda, mais que a encomenda inicial, na verdade, como tudo é possível, mas que a encomenda inicial era no sentido de criar uma candidatura que gerasse essa dificuldade. Tanto que tem um detalhe aí que é importante. Se a candidatura do Rogério Marinho fosse uma candidatura aposta para vencer de fato, eles teriam feito um acordo para tirar o Eduardo Girão, que também é um candidato de oposição. Mas aí tem uma conversa, viu? Já se fala que Girão vai manter a candidatura até o último momento. Que essa é uma das jogadas que está prevista para hoje. Na hora que se inicia o processo de votação, Girão recua, larga a sua candidatura e dá apoio a Rogério Marinho. E Rogério Marinho, como você disse, a gente ontem até adiantou, ele de fato, ele enfraqueceu já, Rodrigo Pacheco. Já está enfraquecido. Agora, tem uma coisa que na política, que você sabe muito bem, é simbólica. É número. E realmente, ele ganhar, mas com menos de 50 senadores, é o número que crava nele, o presidente enfraqueceu. O placar é esse, é tentar fazer ele ter menos de 50 votos. É, e a tendência é que hoje o Senado eleja os presidentes. Pode ser que haja, obviamente, algum tipo de continuidade dessa eleição amanhã, o que tudo indica para as comissões. Mas no caso da Câmara, né, Rodolfo? Parece que se resolve tudo hoje. É, como está tudo bem pacificado lá na Câmara, a expectativa é que hoje lá na Câmara se resolva a votação toda, presidente e os demais cargos da mesa, né. No Senado, elege-se o presidente e ficam os próximos cargos da mesa, os demais cargos da mesa, para serem decididos amanhã. Essa é a expectativa. Então, vamos continuar nessa expectativa e acompanhando de Brasília. Amanhã a gente traz para você como ficou a nova cara do Congresso Nacional com esse retrato que vai demonstrar, de fato, a correlação de forças entre oposição e governo, principalmente naquela casa legislativa conhecida como Câmara Alta ou Senado da República. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã, gente. Tchau, 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 tchau.